Em português, eu diria que o storytelling nada mais é do que você ter uma narrativa para o que você quiser contar. Então, as pessoas consideram o storytelling uma coisa muito complexa no geral. O storytelling nada mais é do que você saber contar alguma coisa a respeito de você, a respeito de uma marca, de um produto, do que você precisar. E aí, o que a gente ouve por aí é o seguinte, que é importante você ter uma história para contar. Que ela dá um outro peso, uma outra compreensão, um outro entendimento. Se você pensar que todas as vezes que alguém te conta um caso, você lembra mais desse caso em mesa de bar, de uma história que alguém te conta, uma história divertida, uma história que te provoca alguma emoção triste, feliz, o que quer que seja. Você lembra mais disso do que de uma propaganda que você assistiu, ou de uma informação que você leu, que simplesmente é um fato sendo colocado ali num jornal, numa revista, em qualquer meio. A gente começa a entender a importância das histórias. Porque as histórias, elas são... Eu gosto de pensar em histórias como pontes que conectam as pessoas. Era isso que eu ia dizer. Quando você conta uma história, eu não sei se estimula... Isso deve ter um aspecto aí mental, mas estimula a construção de uma compreensão e uma conexão, e aquilo fica muito mais sólido, né? Isso. A gente, pensando assim de um lado mais técnico, se eu te coloco várias informações aqui, eu te jogo várias informações como você colocou sobre mim. Ah, a Sil é publicitária, ela está fazendo mestrado em psicologia em Harvard, ela trabalhou no Google, trabalhou em outras empresas. Quando a gente fala isso, a gente está dando quatro fatos que qualquer pessoa, qualquer cérebro humano faz a sua própria conexão, mas cada um vai fazer a sua. Se você perguntar para qualquer pessoa, cada um vai te contar uma história sobre isso. Daí a importância do storytelling. Como é a história que eu conto para você sobre isso? Porque essa é a que vai ficar. E o storytelling pode ser usado, você já comentou isso, para empresas, para as pessoas e para os produtos. Para tudo, serviços, para tudo. Histórias para contar para os seus filhos. Agora, eu não sei se você está aqui há muitos anos, mas no Brasil está em ebulição esse tema. Não sei, pelo menos eu tenho visto muito de um ano para cá falar muito sobre isso. E, pelo menos, a minha sensação é que isso está muito associado a eles, esse discurso no Brasil, storytelling associado às pessoas. De fato, é o lado mais importante? O que eu quero dizer assim, é isso que está em evidência agora? É uma boa pergunta. Eu nunca parei para pensar se isso é o que está em evidência. Eu acho que, mesmo quando a gente está contando histórias sobre uma marca, ou sobre um serviço, ou um produto, as histórias são, no fundo, sobre pessoas. Porque... Porque uma marca foi feita por alguém, né? O que é um produto ou uma marca, se não a utilidade que ele tem para uma pessoa, né? Então, uma história boa, ela justamente usa os elementos que conectam emocionalmente com alguém, que fazem com que exista um alinhamento de interesses, um interesse com uma pessoa. Então, eu acho que as histórias são humanas, naturalmente.